Olá meus amores, estou de volta hoje com mais uma receita simples, uma receita caseira são três ervas que você tem na sua cozinha, certamente você tem aí ou no seu quintal tanto você vai poder fazer com elas desidratadas como eu vou fazer agora como pode fazer com elas verdes também e eu trouxe para você esse chazinho hoje, se você está com dor no nervo ciático se ele está inflamado, este é o chá indicado para você se você sofre também com nevralgia, vive com dores nos nervos muita gente com dor também no nervo ciático, que vive e reclamou de dor no nervo ciático está aí, essas três ervas que você tem na sua cozinha, vai acabar com essas dores eu vou te ensinar como você vai fazer o chá se você está com dores nas juntas, nas articulações, seja o que for qualquer inflamação que você tiver nos nervos, nos músculos, nos ossos, que estiver dolorido se você estiver também com dores de dente, ele acaba com dor de dente, dor de garganta, dor de ouvido qualquer infecção ou inflamação que você tiver no seu corpo, que agora está doendo, que está inflamado, está infeccionado após este chá, quando fizer 24 horas que você está tomando, você vai ver o excelente resultado vai trazer no seu corpo, o alívio imediato das dores espero que você goste deste chá de hoje, porque ele é fácil, simples hoje eu estou falando o primeiro dele, louro, folha de louro tanto você vai poder usar as desidratadas como a minha, como se for usar a verde eu vou usar aqui as desidratadas, a outra é manjerona, tá, para quem não conhece manjerona manjerona é essa aqui, é essa erva aqui, então você pode comprar lá verde, usar lá verde você tem em casa, ou pode usar desidratadas como eu, você acha no supermercado naquela parte de condimento tem lá manjerona desidratada e o outro é tomilho, tomilho você pode usar verde, conforme eu até usei nesse vídeo fiz um chá dele, que é excelente tomilho para a nossa saúde, não fico sem ele em casa eu tenho o pezinho aqui, mas hoje eu vou fazer com ele desidratado e desidratado também você acha no supermercado, naquela parte ali, onde fica os condimentos o nome científico do tomilho é este aqui você acha também em lojas de produtos naturais, não apenas em mercados qualquer supermercado tem, mas em lojas de produtos naturais também tem e o outro é, o nome científico de manjerona é este aqui para você não confundir manjericão com manjerona, é manjerona neste chá aqui, a combinação é com manjerona, é essa manjerona aqui e o louro, todo mundo já conhece, mas se tem alguém que não conhece é este aqui, seu nome científico é este aqui tanto louro com manjerona, como tomilho você encontra no supermercado então não tem como você não poder fazer o seu chá e acabar com essa dor se você não tem nem de casa, corre no mercado e compra essas três ervas que vai acabar a sua dor, em vez de encher de comprimidos que vão te fazer mal para o fígado, fazer mal para o pâncreas, para a vesícula então vai se estrechar, porque além de acabar com essas dores todas ainda vai limpar o fígado, vai limpar o pâncreas, vai limpar a vesícula porque são excelentes remédios naturais e acaba também com insônia se você está sofrendo com insônia, está aí um remédio para você e se você está com gases, está tudo inchado, está com inchações, tudo inchado tudo que como faz mal, acabou também, esses três remédios aqui vai acabar com gases, prisão de ventre, dores estomacais, inchações no estômago, na barriga, abdômen alto, porque são excelentes remédios naturais que combate qualquer tipo de gases no corpo então se você está sofrendo hoje com muito gases, está aí um remédio indicado para você vamos então a nossa receita, vamos fazer o nosso chá coloca um litro de água para ferver no seu fogão se você for fazer com todas as três ervas verdes se você tem o louro, a manjerona, o tomilho em casa você pega dez folhinhas de louro, pode ser até a pontinha do galho do louro não tem problema não, pita e coloca já a ferver junto com a água se for um louro, eu também pego um galhinho com as dez folhinhas pode ser um galhinho e tudo e coloca também, piva e coloca a ferver e se for o tomilho, a mesma coisa pega um ou dois galhinhos dele, que ele é fininho e coloque aí também junto a ferver e deixa ferver por cinco minutos verdes, está bom? agora se for desidratar as duas minhas aqui você vai ferver a água primeiro daqui a pouquinho eu volto, deixa ferver ferveu a água, desliga o seu fogão ou a sua chaleira deixa só sair um pouco esse vapor um pouquinho só, uns 30 segundos, máximo um minuto para colocar as ervas agora vocês estão vendo? não, deixa aí ferver por cinco minutos vou colocar uma colher de sopa de tomilho desidratado uma colher de sopa de manjerona também desidratado pode ver que está bem cheia a manjerona a manjerona é ótima para desinflamar os ervas e o louro também que é excelente bom, coloquei aqui dez folhas algumas maiores e algumas menores eu estou colocando aqui dez folhas porque estão misturadas, ok? o tamanho misture um pouquinho e ligue agora por dois minutinhos deixa ferver dois minutinhos assim passaram dois minutos desliga o fogão ou a sua chaleira e deixa esfriar então daqui a pouquinho eu volto para te explicar como vai tomar assim que o chá estiver morninho você já pode tomar a sua primeira dose você vai dividir essa quantidade que está aqui em três doses no dia para não sobrar para o outro dia, tá? você não vai ter aqui mais um litro de chá você colocou um litro de água mas você não tem mais um litro de chá porque ferveu se tiver verde tem menos ainda se tiver desidratada também vai ter menos você vai dividir em três doses você vai tomar uma dose de manhã pode ser após o café da manhã a outra dose após o almoço e a outra dose após o jantar você vai tomar três vezes ao dia durante uma semana durante sete dias passou uma semana você vai tirar uma dose e vai tomar apenas duas doses ao dia você pode escolher depois do almoço e depois do jantar aí você pode tomar essas duas doses por mais uns sete dias sem problema nenhum tomar sete dias três vezes e depois sete dias duas vezes e depois se você quiser continuar mantendo você gostou, viu que deu um excelente resultado e quer manter continua com uma dose após o almoço ou uma dose após o jantar todos os dias pelo tempo que você quiser porque tanto o tomilho como manjerona como o louro são excelentes para a sua saúde não vai te prejudicar em nada então os sete primeiros dias três vezes ao dia após o café da manhã após o almoço e após o jantar a partir de uma semana duas vezes ao dia após o almoço e após o jantar e depois se quiser continuar para sempre com uma dose você escolhe ou após o almoço ou após o jantar não faz mal eu tomo chá todos os dias e não é só um tipo não é dois, três tipos de chá todos os dias isso desde quando eu sou criança então não faz mal não senão eu não estaria aqui falando com você e te ensinando agora tá bom? e se você gosta de remédio caseiro eu te convido a conhecer o meu canalzinho de remédio caseiro é o meu canal mais novo que eu tenho que é só de remédio caseiro esta então foi a minha dica de hoje para você espero que você tenha gostado fique com Deus beijos tchau tchau olá meus amores estou de volta hoje com mais um chá para você atendendo os seus pedidos foram muitos comentários essa semana fazendo pedidos para acabar com dores e inflamações no corpo você que está com artrite com hérnia de disco com nervo ciático inflamado com estômago inflamado dolorido com azia está se sentindo mal está empachado vive com dores e inflamação aonde toca está dolorido os músculos dores musculares se você está com dor no corpo dor de cabeça está com enxaqueca com cólica menstrual este é o chá indicado para você e o melhor sabe o que é? você deve ter dentro da sua cozinha nós usamos normalmente para temperos para temperar uma carne fazer uma comida e não sabemos o valor nutricional dele a gente usa porque é cheirosinho é gostoso faz bem comendo ali na saúde é ótimo para a saúde mas acontece que você não sabe disso ele acaba com qualquer tipo de dor que você tiver no seu corpo agora com aquele tipo de inflamação se você está com uma dor com causa de uma inflamação que está com algum lugar inflamado está com algum machucado no corpo está com cistite com qualquer tipo de inflamação que você tiver agora este remédio caseiro desinflama ele limpa e o melhor ainda ele estimula o nosso sistema imunológico ele fortalece o nosso sistema imunológico ele aumenta a nossa imunidade é um excelente remédio natural tanto você pode comer ele assim desidratado no seu dia a dia na cozinha você pode usar nos seus temperos como você pode pegar suas folhas também para colocar tanto na sua comida no seu dia a dia como para fazer o seu chá agora se você tomar o seu chá do jeito que eu vou te ensinar agora na quantidade e nos dias que vou falar agora com certeza se você está sentindo dores no corpo vai desaparecer se for por causa de inflamações vai desaparecer ok? porque ele desinflama o corpo e também age como analgésico ele alivia a dor por isso que acaba aquela dor desinflama e acaba a dor do seu corpo se você está com dor de cabeça agora vai na sua cozinha e pegue manjericão isso mesmo manjericão essa erva aqui para quem não conhece manjericão seu nome científico é este quando você compra em lojas por naturais quando você compra no supermercado tem os saquinhos naquela parte onde vende só temperos você encontra lá manjericão se você não tem em casa é facinho de comprar qualquer mercado tem qualquer mercearia que você for tem e também se você for no sacolão morte e frutos você vai ver lá as folhas verdes também é este aqui então o seu nome científico é este e é o nosso manjericão que nós usamos no nosso dia a dia ele é um excelente é um dos melhores remédios que usamos como tempero que acaba com inflamação no corpo se você não gosta de comer manjericão na comida se você não gosta de ter manjericão a partir de hoje compra uma mudinha plante aí num quintalzinho ou mesmo na varanda como eu num vazinho mas tem aí um pé de manjericão porque ele é um excelente odiflamatório natural ele é um excelente analgésico natural se você tiver com qualquer tipo de inflamação com qualquer tipo de dor no corpo pode ter certeza se você tomar o chá de manjericão vai aliviar as suas dores imediatamente então vale a pena coloque manjericão no seu dia a dia é excelente é fácil de plantar e dar com facilidade nasce rápido e cresce rápido vamos então fazer o nosso chá coloque um litro de água para ferver no seu fogão ou na sua chaleira se você vai fazer com elas verdes coloque assim uma xícara de manjericão pica as pontinhas ou as folhinhas e coloque uma xícara assim de manjericão verde ferver nessa água agora e deixe ferver de 5 a 10 minutos se o fogão for muito alto 5 minutos se for médio até 10 minutos tá bom de 5 a 10 minutos você vê aí você está acostumado a fazer o seu chá nessa medida aí você vai colocar ferver junto agora se você vai fazer com ela desidratada igual a mim você comprou no mercado em nós naturais você vai ferver a água primeiro tá bom então ferve a sua água e daqui a pouquinho eu volto com você deixa ferver assim que a água ferver você desliga o fogo um pouquinho ou a sua chaleira pra colocar a desidratada sempre eu falo isso porque a desidratada se você coloca com a água fervendo sobe aí entorta principalmente na chaleira você vai usar a chaleira elétrica desliva porque senão entorna tudo tá bom aí você desliga um pouquinho e coloca duas colheres de sopa bem cheia de manjericão em um litro de água e conforme eu falei se você fez com as verdes uma chifra dessa de chá das folhas de manjericão misturou um pouco você vai tampar novamente a desidratada e vai deixar ferver um minutinho só um minutinho só pronto ferver um minuto você desliga o fogo seu fogão a sua chaleira e deixa esfriar deixa esfriar bem tá então daqui a pouquinho eu volto com você o chá de manjericão também é um excelente calmante natural se você está sofrendo com ansiedade se você está muito nervoso muito irritado não está conseguindo dormir direito está mesmo até enfocado assim com raiva está sentindo-se que mal aquela coisa ruim dentro é um excelente calmante é um excelente chá se você está vivendo essa situação tome chá de manjericão ele acaba também com dor de garganta dor de ouvido enfim ele acaba com dores e inflamações do corpo é um excelente remédio natural simples fácil encontre em qualquer lugar tanto desidratado como as suas flores se você ainda não tem em casa corre amanhã na feira no mercado assim que amanhecer o dia procure o manjericão tanto no mercado desidratados para você ter em casa no seu dia a dia para você usar no seu dia a dia com uma mudinha consegue a mudinha implanta e coloca no cantinho da casa porque é um excelente remédio natural não fique sem ele não tá bom? você vai tomar três xícaras ao dia uma após o café da manhã deixe passar meia hora a segunda xícara após o almoço e a terceira xícara na hora de dormir em vez de você tomar após jantar você toma na hora de dormir faltando meia hora quarenta minutos para dormir você toma ter um excelente remédio um excelente calmante vai fazer bem você tomar ele assim antes de dormir então durante sete dias uma após o café da manhã uma após o almoço e uma na hora de dormir depois passar os sete dias no oitavo dia você vai tirar essa do café da manhã aí você vai tomar só duas ao dia uma após o almoço meia hora quarenta minutos após o almoço e a outra meia hora quarenta minutos antes de dormir essas duas xícaras você pode manter por um bom período até você ver que está completamente curado se é por causa de dores do nervo ciático do nervo de disco dor de cabeça alguma inflamação do corpo quando você vê que aliviou acabou aquelas dores acabou aquele mal aí o que você faz? você passa a tomar apenas uma na hora de dormir para manter a saúde não tem problema algum você tomar um artigo de manjericão com o resto da vida se você quiser não vai te fazer mal nenhum tá bom? e se você está ansioso nervoso invocado e está tomando para isso você também vai mandar essas duas na hora do almoço na hora de dormir até você ficar normal quando você vê que está normal você pode fazer isso também manter uma vez ao dia antes de dormir meia hora antes de dormir tá bom? já vai ter um excelente resultado você vai dormir bem vai amanhã ser calmo tranquilo a ansiedade vai passar o nervozinho vai passar se está invocado vai passar é um excelente remédio é só você manter assim ok? vou deixar aqui escrito na descrição para você e num comentário fixo se caso você esquecer tá? então minha dica de hoje para você chá de manjericão espero que você tenha gostado desse vídeo fiquem com Deus beijos tchau, tchau tchau